Não é só em Teresina que as festas estão animadas não, viu? Lá em Picos, as Elas vêm movimentando o comércio local, período que muita gente aproveita para tirar uma rendinha extra. Então vamos conferir essa história e essa movimentação lá em Picos. Junho chegou e com ele as preparações para as festas de São João. Em Picos, o comércio já está movimentado, gerando altas expectativas aos comerciantes. O seu Marion, por exemplo, é funcionário público, mas nessa época investe em uma banca para a comercialização de fogos de artifício. Para o início as vendas estão bem produtivas. Temos os que vendem mais mesmo, o carro-chefe, a bombinha de salão, o estado de salão, tem o traco triângulo, o traco palito, a chuvinha, candela. E temos também aquelas outras linhas de fogo maior, né? Os coloridos, temos a giranda de baixo ruído, também temos fogo de baixo ruído. Outro setor que já registra crescimento é a prestação de serviços no ramo da estética e beleza. As barbearias, inclusive, já registram alta demanda. Sim, a expectativa é muito boa, né? Com a movimentação de muitos clientes, porque nesse período junino tem muitas festas, né? Então, os homens procuram cortar mais o cabelo. A gente faz, sei lá, de masculino também, relaxamento, platinado, tudo eles procuram, né? A demanda de clientes é bastante. Aí também tem festa hoje, aí sábado também, domingo. A expectativa, amanhã, lotação, mas aqui tem quatro barbeiras aqui na barbearia. Qualquer coisa, agenda no número da barbearia, tem os barbeiros também. E garante o seu horário. E esse aumento já é visível em todos os setores, especialmente pela realização do Pico e Cidade Junina, que acontece neste final de semana. O evento também é uma forma de gerar renda extra aos comerciantes locais. É o que explica o contabilista Jefferson de Souza. Durante esse período, o mercado local de Picos, que atende as macro-regiões, tem uma grande movimentação, tanto no mercado como no setor de serviços. Então, o mercado tem uma demanda muito grande de vendas, né? Os supermercados atacados. E no setor de serviços também tem uma grande demanda. Os lojistas também vendem bastante. Também as costureiras, né? Que a gente tem que colocar em destaque. Os vendedores de fogos de artifício também têm uma grande porcentagem aí das vendas. Então, a gente tem um grande aumento aí da economia local. Porque Picos atende também as macro-regiões. E também não vamos esquecer de falar do turismo. O turismo também é uma porcentagem muito grande, né? Porque a gente vai ter os eventos aqui em Picos, né? Serão dois dias. Então, a gente tem uma expectativa de receber muita gente aqui na cidade para curtir as festas. E assim, tendo uma movimentação muito grande do setor de turismo. Os prestadores de serviços, que são donos aí de carros de lanche, né? Como conhecido aqui na cidade. Essas pessoas, elas têm uma lucratividade maior. Elas têm uma possibilidade de vender mais os seus produtos, né? Porque nesses eventos, elas têm uma maior porcentagem de vendas, né? Elas podem colocar as suas barracas ali no evento. E lá no evento, como a gente tem uma expectativa de um público muito grande, né? São shows muito grandes. Então, essas pessoas irão vender bastante. E assim, movimenta o comércio, né? Pois é, muito bom esse período, né? Tem o carnaval também, que as pessoas aproveitam. Então, o sol perde para o carnaval, esse mês de junho, esse período junino, onde as pessoas que querem tirar um dinheirinho extra aproveitam para colocar mais dinheiro em casa, né, minha gente? Porque as coisas não estão fáceis.